E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje nós temos aqui uma nova versão, saiu hoje uma atualização do Orange Fox para o Redmi Note 7. Cara, muito bom isso, atualização, parafuso aqui, uma atualização oficial para o Renatão aqui, aí é onde eu já vou aproveitar o gancho aqui para já dar uma explicação sobre o Orange Fox, tá? Muita gente fala assim, qual é o melhor, é o TWRP ou o Orange Fox? O Orange Fox, ele é um TWRP, o TWRP ele é um recover personalizado, onde você pode fazer instalações não oficiais no seu dispositivo, tá? Então, é para isso que o Orange Fox, TWRP, é para isso que o recover personalizado serve, tá? Para instalar aqui, essa atualização é muito simples, você vai simplesmente baixar o zip que eu vou deixar na descrição, vai até a memória onde está, vai clicar nele e fazer o flash. Ele vai reiniciar já para a nova versão, tá? Ele veio aqui com algumas novidades, tipo o Aroma FM. O que é esse Aroma FM? Por exemplo, vamos supor que você entrou no recover, tá? E a 1 que você quer instalar, está na memória interna do dispositivo, mas você tem que apagar a memória interna do dispositivo. Aí você pensa, porra, preciso de um computador para fazer essa transação, porque eu não quero reiniciar o dispositivo no sistema de novo para poder fazer isso. Então, você vai ativar o Aroma, você vai clicar uma vez e vai pedir para você clicar de novo para você abrir. O Aroma nada mais é que um gerenciador de arquivos, tá? Então, o que você vai fazer com ele aqui? Você vai, por exemplo, você vai poder acessar coisas, tá? Eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona. Ele vai vir primeiro na pasta raiz do dispositivo, tá? O que você vai fazer? SD Card e SD Card 1. O SD Card é a memória interna. O SD Card 1 é uma memória externa que você esteja usando. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no SD Card, eu vou abrir aqui a memória interna do meu dispositivo. E vamos supor que eu quero mover este aplicativo aqui, tá vendo? Eu vou, eu quero mover ele para o cartão de memória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, segurei nele, eu posso copiar ou cortar, beleza? Ou deletar também. Tem isso, certo? Mas vamos ver, eu quero, eu vou copiar ou vou cortar ele. Cortei, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar e eu vou até o SD Card 2, o SD Card 1, que é a memória interna. E vou clicar aqui em Past. Ele vai, ó, skip all. Eu já tenho esse arquivo na memória interna, tá? Do dispositivo. Mas o que você faz? É Overwrite. O que é Overwrite? É escrever por cima, tá? Você vai substituir o arquivo. Pronto. Arquivo transferido. Ou seja, legal demais. Muito bonito. Certo? Bacana pra caramba. Mas como é que eu faço para sair fora disso aí agora? Você vai clicar aqui, ó. Vai clicar aqui no menu. Aqui embaixo, aqui, ó. Menu. E vai clicar aqui em Exit. Vai pôr Yes. E você volta para o TWRP. Tá? Outra coisa também que ele trouxe foi o seguinte. A opção aqui também de customização. Que é onde eu fiz essas modificações aqui, tá? Eu vou aqui em Temo. Eu posso escolher cor principal, cor de destaque, tá? Eu posso vir aqui em Gesture Navigation. Ativar aqui a navegação por gestos. Tá? Ficou até a barrinha aqui embaixo. Vou voltar. Você pode mudar aqui status bar. Colocar o relógio no centro. Que não dá certo. Porque tem um notch aqui. Você pode mudar aqui. Colocar círculo. Você pode fazer muita personalização. Eu não gosto muito de personalizar o horário de foto. Porque eu fico nele muito pouco tempo, né? Só vou lá instalar a rua e tchau. Aqui em Order você tem mais algumas opções aqui. É... Bom, é isso. Você pode alterar a fonte. Tem algumas fontes aqui, tá? Fonte primária. Fonte secundária. Tamanho da fonte. Tá? Isso tudo você pode fazer aqui no seu TWRP. Ok? Vamos voltar aqui. Você pode ver que eu estou fazendo já os gestos. Tá? Outra coisa também. Ele tem aqui, ó. Magisk Manager. Tá vendo? Ele já te dá aqui, ó. Clicando aqui. Você pode clicar em OK. E aí você vai fazer o flash do Magisk 20.3. Que já está incorporado aqui dentro do arquivo do Orange Fox. Você faz o zip e ele instala aí o Magisk. Certo? Ó. Está instalando a versão do Magisk 20.3. Que eu acho que é a mais recente. Essa atualização do Orange Fox aqui saiu hoje, tá? Você, mas como é que eu faço para instalar o Orange Fox direto? Bom, tem vídeo aqui no canal aqui. Mas mesmo assim, eu não recomendo instalar o Orange Fox direto, tá? Você pode instalar o TWRP normal e depois vir com o Orange Fox. Instalação de TWRP tem vários e vários vídeos aqui no meu canal ensinando, tá? Não no Redmi Note 7, mas o procedimento é basicamente o mesmo. Tá beleza? Bom, galera, então eu vou dar um reboot system aqui. E é isso. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau.